A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá a todos, estou aqui a fazer um game play do Crysis 3, estou a experimentar Para toda a gente ver como é que é. Isto é o open beta. Este mapa é o aeroporto. O modo de jogo é o... O crash. Oita aqui um. Logo, logo, logo. Onde é que vais? Não fujas. Onde é que vai? Fugiu mesmo. O jogo está muito interessante. Estou a gostar bastante. Não estava à espera que fosse assim. Tem estas particularidades de dar para subir através do nano-suit e ele agarrar-se. Está bastante engraçado. Os gráficos. Como podem ver. Tipo, fenomenais. Nunca tinha visto uns gráficos assim. O que é isso? O que é isso? O objetivo deste modo de jogo? Há umas capsulasitas que são... São projetadas aleatoriamente no mapa e temos que conquistar... Quais conquistar e protegê-las. Quais conquistar e protegê-las. São projetadas aleatoriamente no mapa. São projetadas aleatoriamente no mapa. Também aparecem umas armas para nós apanharmos e usarmos à vontade. o objetivo de ter um gosto de jogar. São projetadas aleatoriamente no mapa. São projetadas aleatoriamente no mapa. Eram desculpas negras no mapa. São projetadas aleatoriamente no mapa. Para o granja de irem de trás. Tem um atνas no mapa. Você tem dois poderes, que é a invisibilidade e a armadura, de muito jeito. Olha aqui o gajo! Ah, matei! Isto é um avião. Está despenhado. Já aparece há uns bons aninhos. Vamos lá para cima. Opa! Vamos lá para cima. Bem, vou meter a invisibilidade. O inimigo está assustado no site de caixa. Vamos lá! Opa! Está chegando inestável. Agora, quando fica instável, vai explodir. E ainda convém lá estar. Aqui o gajo. Estava a procurar o gajo para matar. Vamos lá. Opa! 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 Onde é que eles andam? Estou aqui no minimal porque por cima estava aqui um. O que é isso? Vamos fazer disto um escudo e se aproximar um inimigo e eu atiro isto contra ele. E eu morro. Está original. Vamos ver se aparecia aí algum. Granada. O que fazia isto e pumba! Uma aba com aquilo nos cortes e morreria. Estas maquinetas é que são. Não dá um jeito nenhum. U-Pot vem. Nós vamos caer um avião para voar a um hover e chegar naquela posição. Onde é que este apareceu? Ahn... Já há mais jogadores. Ah, o que impressiona mesmo é os gráficos. Fiquei maravilhado pelos gráficos disto. Vamos ali capturar... ... essa cenazinha. Eu odeio quando me apanham pelas costas. Também tem uma opção engraçada que é o gameplay. Dá pra ver exatamente como é que nos matam. Como? Um... Shotgun. Abaixo. Às vezes ficamos naquela como é que rei aquele me matou. E pronto. E dá pra ver. ... 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 Apenas o que está acontecendo? Apenas o que está acontecendo? Estão preparados! Entendido! Excelente! Apenas o que está acontecendo? Aqui no mapa o museu, há de ter sido isto. Isto há de ter sido um museu em tempos, no entanto, há algo de estranho que se passou aqui. Está tudo destruído. Há uma coisa que a gente vai perceber com o single player da história. Mas por agora o que interessa é que isto é o museu. Modo de jogo, Crash. Ou seja, matar pessoal. Basicamente. Anda cá. Vão morrer. Também serve. Vamo lá então procurar. O modo de jogo é igual ao mapa passado. É capturar o pod. E mantê-lo. E ganha pontos. É tipo domination. Vamo lá ver. Onde é que eles andam. Onde é que eles andam. Ainda estou aqui. Já fui. Os hostiles convertem os inimigos ao site de cacate. Dá uma patada no carro. Se acertasse alguém, matava-o Flash Bang Assist Pronto, muito bom Já falei Vamo lá Vamo ver se consigo encontrar alguém aqui Ah não, já foram todos embora Ok, não fujas Olha aqui outro Vamo lá pescar ali, tá lá o fundo Uff Vamo lá Salta ai, salta ai Vambora então Quieto, não devinhas Não matires isso acima Ficou flashado Enfim A minha equipa também não está a fazer nada de jeito A minha equipa também não está a fazer nada de jeito Não sei se será da... Se é da primeira vez que estou a jogar ou não Mas cada vez Estou a ganhar um gostinho especial por estes mapas Olha, isto está-me a tirar com um arco Não sabia que estes mod de jogo tinha arco e flecha Depois de uma pessoa se habituar a este... Este modo de jogo e o Crysis e isto tudo até fica bastante interessante Isto se não tivermos equipas noobs como a minha Estou recebendo relatos de contato na caixa Estás caindo para 구독 Vai até embora Nós � mesmos no lock Vamos lá pescar ondeESTes estão Somos na caviar Nao sério estas... Ah nao morri de cima. Vamo mais um campino. Vamo lá ver se consigo agora. Da onde? Mas há estes pormenores que a gente morre. Sem saber da onde. Redirecto um avião alieno para o nosso sector. Vem um novo pod. Vem para o local. Agora para onde é que é para ir? Há ali um... Eu vou atrás dele só que... A Nod eu vou apanhar nunca mais. A Nod. A Nod. Dark e Flash outra vez. Muito bom. Aonde é que eu fui buscar aquilo? Vamo lá ver se a gente consegue apanhar este. Vamo lá ver se a gente consegue apanhar este. Vamo lá ver se a gente consegue apanhar este. Vamo ter o escudo. Vamo ver se alguém vem. Olhe o cara. Vou matar este. Ta-o! Hehehehe. Oi! Mais! Tá onde? Anda aca! Mostra-te. Mostra-te a loba. Vai falei. Atenção! Cuidado para o Cipro! Oh! Estava dificil! Ui! Foge! Ah! Arca e flecha? Não estávamos! Fogue! Ah! Arca e flecha? Já cheguei! Este gaj já me esta a chatear! Ah! Sim senhora! Sim senhora! Pronto! Conseguimos recuperar-me! Atenção da desvantagem! Mas não sei se vai ser o suficiente! Aqui eles têm o site de criação! Quero fazer uma ajuda! Vamos lá vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não matem! Não matem! Não matem! Não matem! Onde é que tu ías?! Estamos no site de criação! Aplausos Tinha um escudo Tau é de choque pelo meio do escudo, muito bom Isto aqui é uma maneira de nós saltarmos alto e não perdermos energia Ainda cá, anda cá, anda cá Não fujas Vamo lá, embrulha Outro Fujas pra longe Que natalês Olha aqui uma cena destas Não há ninguém Uff Aita acertei os todos ao lado Muito bom Quer dizer O inimigo parece estar mantendo a terra no lado do lado do lado do lado do lado Arranca! Arranca! O que é que já estava a desesperar para ele há mais tempo? Enfim, vambora! Ai, não dá para subir! Ganhamos! Ganhamos! Pronto! Foi este o gameplay do Crysis 3, espero que tenham gostado! Eu estou bastante impressionado com o jogo, experimentem! É grátis durante estas duas semanas, tenham nada a perder! E até breve!